Olá, uma boa noite pra você. Adiaram de novo, viu? Ficou pra semana que vem a discussão da proposta de reajuste dos servidores públicos do executivo aí. Hoje na Assembleia Legislativa, a bancada da base governista conseguiu evitar que houvesse a sessão. Mais uma vez as galerias estavam cheias. Servidores estaduais vieram acompanhar a votação do reajuste salarial. O projeto do governo prevê 1% de aumento para a categoria, mas em plenário a votação não aconteceu. Fatos novos surgiram por iniciativa da governadora. O projeto fica stand-by sem prazo para a devida votação, porque ele tem que ser submetido às comissões permanentes da casa. A oposição vê o adiamento como uma manobra do governo para ganhar tempo. Com desrespeito total ao servidor público, aqueles que têm sofrido muito, quer dizer, pago a conta. No final da sessão, a oposição reapresentou o pedido de urgência, que deve ser votado na próxima segunda-feira.